Olá pessoal! No vídeo de hoje, vou mergulhar fundo no universo dos notebooks e apresentar a vocês uma opção que está chamando a atenção. Em um mundo em constante evolução digital, a busca pelo notebook perfeito, aquele que se adapta às nossas necessidades específicas, pode ser uma jornada desafiadora. É nesse cenário que o Dell Inspiron i15 se destaca com grande promessa. Então, não percam tempo, pois neste vídeo, vamos explorar minuciosamente todas as características que tornam este notebook uma escolha que merece a sua consideração. Seja para tarefas profissionais ou para momentos de lazer, você vai descobrir por que o Dell Inspiron pode ser o parceiro tecnológico ideal para você. Fiquem ligados! Esse modelo da Dell é alimentado por um processador Intel Core i5 da 11ª geração, proporcionando um desempenho ágil para lidar com tarefas cotidianas, como navegação na web e gerenciamento de documentos e edição de fotos. Ele oferece a potência necessária para manter a produtividade em alta. Com 8 GB de memória RAM à disposição, este notebook possibilita a realização de várias tarefas simultaneamente de maneira suave e sem complicações. Abra quantas guias de navegador, aplicativos de produtividade e ferramentas de edição você precisar, e o sistema ainda funcionará de maneira eficiente. E se sua demanda por memória aumentar, você pode expandir facilmente para até 16 GB, garantindo que suas atividades não sejam prejudicadas pela falta de recursos. O armazenamento SSD de 256 GB garante inicialização rápida do sistema operacional e carregamento instantâneo de aplicativos. Além disso, você terá espaço suficiente para armazenar seus documentos, fotos e vídeos sem se preocupar com a falta de espaço. A placa de vídeo integrada proporciona uma experiência visual de alta qualidade, ideal para desfrutar de filmes em resolução Full HD, e executar tarefas de edição de imagens com fluidez, embora não seja direcionada para jogos pesados. Essa placa é a escolha perfeita para garantir um desempenho excepcional em tarefas relacionadas a entretenimento e produtividade. O notebook vem com o Windows 11 Home pré-instalado, proporcionando uma interface moderna e eficiente, além de recursos avançados para aprimorar sua produtividade. A tela LED de 15,6 polegadas em resolução Full HD, entrega imagens notavelmente nítidas e vibrantes. Com seu revestimento anti-reflexo, você pode trabalhar em ambientes bem iluminados sem se preocupar com distrações indesejadas. Além disso, o display possui um brilho de 220 nits e um contraste de 400 para 1, o que se traduz em uma experiência de visualização extremamente agradável. No que diz respeito ao teclado, este notebook apresenta um layout padrão brasileiro completo com teclado numérico, tornando a digitação uma tarefa simples e confortável. Embora não seja retroiluminado, oferece uma experiência de digitação suave e ergonômica. A webcam em HD assegura que suas videochamadas sejam sempre nítidas e sem interrupções. Este notebook está equipado com várias portas para conexões externas, incluindo uma entrada USB 2.0, duas entradas USB 3.1, uma HDMI e uma P2 que serve tanto para fone de ouvido quanto microfone, e um leitor de cartões. Isso significa que você terá uma ampla gama de opções para conectar dispositivos adicionais, como periféricos, unidades de armazenamento externo e muito mais. Além disso, a conectividade sem fio é excelente. A rede Wi-Fi garante uma conexão estável à internet, enquanto o Bluetooth 5.0 permite que você conecte dispositivos compatíveis, como fones de ouvido sem fio e alto-falantes. A bateria de 54 watts por hora oferece autonomia para longas sessões de trabalho ou entretenimento. Além disso, o carregador de 65 watts permite recarregar rapidamente quando necessário. Este notebook vem com uma assinatura de 15 meses do antivírus Macafé pré-instalado, garantindo proteção contra ameaças online enquanto você navega na web e realiza suas tarefas com tranquilidade. Este modelo da Dell é verdadeiramente a escolha ideal para elevar a sua produtividade no ambiente de home office. Disponível na Amazon a partir de R$ 3.099, esta oferta não apenas oferece um excelente custo-benefício, mas também assegura a você toda a segurança na sua compra. Além disso, na página do produto da Amazon, você encontrará uma riqueza de avaliações detalhadas de outros usuários que compartilharam suas experiências com este notebook. Isso permite que você tenha uma visão completa sobre este notebook e como ele atende as necessidades de diversos perfis de usuários. Para facilitar ainda mais o acesso, deixei o link direto para a página do produto na descrição do vídeo, e ele também está fixado no primeiro comentário. Graças ao seu processador poderoso, capacidade expansível de memória e armazenamento SSD de alta velocidade, ele oferece um desempenho confiável em todas as tarefas. Além disso, sua tela nítida e recursos de conectividade fazem dele um parceiro valioso em todas as atividades diárias, seja para trabalhar de forma eficiente ou para momentos de lazer. Este notebook está pronto para atender a todas as suas necessidades, garantindo uma experiência produtiva e agradável em seu dia a dia. Espero que estas informações tenham sido úteis na sua escolha. Agradeço por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!